Olá! Dando continuidade, então, à nossa Catequese sobre os Apóstolos, nós já conversamos sobre Pedro, André, Tiago Maior, Tiago Menor. Hoje falaremos um pouco sobre João, ou São João, o Apóstolo. O Apóstolo de São João Evangelista Alguns dados biográficos acerca de São João Evangelista. Bom, ele era filho de Zebedeu e Salomé, também irmão de Tiago Maior, o apóstolo que nós já falamos no vídeo passado. E como irmão também era pescador, e é o apóstolo mais jovem no grupo dos doze. E certamente por isso mereceu uma atenção especial de Jesus, tanto que é denominado como o discípulo amado. E certamente não apenas por Jesus, mas também pelos apóstolos que eram mais velhos, vendo aquele jovem ali inserido naquele grupo. Merecia, de fato, uma atenção, um cuidado maior. Um jovem que estava também deixando a sua família, assim como o seu irmão. Apesar de estar ao lado de Tiago Maior, e tendo essa segurança da presença do irmão, mas era ainda também, vamos dizer assim, quase um menino, né? Muito jovem, para um enfrentamento, uma decisão tão importante, no seguimento de Jesus. São Policarpo de Esmirna, mártir do segundo século, e que foi discípulo de São João, conta nos seus relatos muitas informações acerca do convívio de João com Jesus, de como João gostava de contar dessa relação de intimidade, de convívio, de andanças com Jesus. São João e São Policarpo de Esmirna certamente tiveram conversas muito intensas, muito profundas dessa convivência, depois que Jesus morreu e ressuscitou. São Policarpo, então, é alguém que guarda em seu coração muito do que o próprio Jesus confidenciou a João, nessa convivência tão íntima. Santo Irineu de Leão, que era do século II e que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, conta que, tendo o apóstolo São João ido aos banhos públicos de Éfeso, lá encontrou um herege chamado Serinto, e, imediatamente, sem se banhar, naquele dia, chamou a todos que estavam presentes para que saíssem daquele lugar, daquele edifício, porque ali se encontrava um grande inimigo da verdade. João era alguém que conviveu com a verdade, o próprio Jesus. Então, ele combateria o gnosticismo da época, principalmente desse sujeito, desse indivíduo chamado Serinto, que negava a encarnação do verbo. Alguns autores do primeiro século, também como Tertuliano de Cartago, relata que São João, antes de ser exilado na ilha de Pátimos, na Grécia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, foi levado a Roma e colocado num tanque de azeite fervendo pelo imperador Domiciano, do qual saiu totalmente leso, dando testemunho de seu amor a Jesus Cristo. Depois do exílio de Pátimos, voltou definitivamente para Éfeso, onde exortava continuamente os fiéis ao amor fraterno, resultando em três cartas, acolhidas entre os textos sagrados, assim como o Apocalipse e o Evangelho. E segundo a tradição da igreja, São João teria morrido em Éfeso por volta do ano 100, em 103, depois de Cristo, e ali foi sepultado. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 27 de dezembro. Aqui faço um parênteses, porque algumas pessoas fazem uma pequena confusão. Nós celebramos no dia 24 de junho a festa de São João, uma festa muito tradicional, principalmente na cultura brasileira. Mas essa festa de São João não é o São João Evangelista, mas sim o São João Batista, o precursor, o primo de Jesus. Então, nesse dia 24 de junho, nós celebramos a Natividade de São João Batista. Então, não uma festa de São João o Evangelista, porque, como eu disse, a festa de São João Evangelista, a solenidade é no dia 27 de dezembro. Um outro dado interessante é que, na Igreja Católica, são celebrados apenas duas solenidades de natividade, ou três, na verdade. O nascimento de Jesus, a natividade de Nossa Senhora, e a natividade de São João Batista. Mas quem é São João nos seus escritos, no seu Evangelho, no Apocalipse, nas três cartas que escreveu e deixou para a Igreja naquele momento, naquela época em que viveu? Apesar de muito jovem, claro, é um homem que vai crescendo, vai amadurecendo ao lado de Jesus e ao lado dos apóstolos. Um homem que, mesmo tendo sido visto como inculto, é um homem de grande profundidade teológica. Então, quando nós pegamos o seu Evangelho, nós percebemos a grande profundidade teológica dos seus textos. É um apóstolo, um evangelista, um teólogo, que nos aproxima da Santíssima Trindade. Basta olharmos a primeira linha do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. No princípio era a palavra, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. Ou ainda, no princípio era o Logos, o Logos estava em Deus, o Logos era Deus. Então, é alguém que nos faz mergulhar com muita profundidade no mistério da Santíssima Trindade. Outro dado interessante é o quanto ele olha para Jesus e olha para o próprio Deus e vê ali a encarnação do amor verdadeiro. Então, ele é o evangelista do amor. É ele que vai dizer Deus é amor. Então, nós podemos dizer que esse evangelho, não que os outros não sejam, mas é um evangelho primoroso, de uma essencialidade, de uma teologia que nos aproxima dessa essência de Deus. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo capítulo 17 deste evangelho, onde São João nos coloca um Jesus que olha para nós como alguém ou como pessoas especiais, como filhos especiais. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Então, ele mostra ali um Jesus que ama a todos. Então, essa essencialidade, essa excelência do amor devotado por Jesus ao próprio Pai, ele também devota a nós, os filhos de Deus. Então, ele não quer e não deseja que nós, nenhum de nós, nos percamos. Então, Jesus, no seu evangelho, demonstra o que realmente é o amor. Então, Deus é amor. Se Deus é amor, o amor é tudo. O amor não se dá em migalhas, o amor não se dá na materialidade da vida, mas na configuração e na nossa existência como família, como irmãos, como pessoas que se dedicam, como pessoas que se cuidam, como pessoas que desejam que nenhum de nós estejamos distantes. Então, é um evangelho primoroso que vai falar, como eu disse, dessa excelência de Deus, da essência de Deus, da essência da divindade que se dá no seio ou na história humana. Então, o seu evangelho não só nos inspira, não só nos motiva, como nos move para que possamos fazer a experiência do amor verdadeiro, mesmo que sejam experiências pequenas nas nossas relações humanas ou das nossas relações com este mundo. Então, nós já fazemos a experiência do amor a partir das experiências que Jesus faz ali ao lado dos seus apóstolos e que chega até nós. O que nós devemos tirar deste evangelho essencialmente é isso, o amor é tudo. Deus é amor. E nessa convivência nossa com os outros, que são também a imagem e semelhança de Deus, como nós somos, fazemos aqui um primeiro ensaio dessa experiência amorosa de Deus, para que possamos atingir a excelência do amor no próprio Deus um dia na eternidade. O nosso contato com o livro do Apocalipse, escrito por ele, às vezes nos causa uma certa preocupação, um certo distanciamento, até um certo medo por não compreendermos a sua linguagem, todo o contexto literário dessa obra. Então, nós podemos perceber em São João um arrojo de pensamento, uma profundidade. Só alguém que conviveu, de fato, com a verdade é capaz de colocar nos seus textos essa profundidade. e não será diferente também no livro do Apocalipse. São João tem uma capacidade de revestir com criativas imagens literárias os sublimes pensamentos de Deus. É criativo ao escrever enquanto pensa nas maravilhas de Deus. Tinha facilidade com as palavras e, além disso, um homem muito presente nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Toda essa jovialidade de São João Evangelista nos mostra o quanto ele foi amadurecendo, como eu disse, no entendimento de Jesus, nessa convivência com Jesus. Ele é muito criativo enquanto pensa nas maravilhas de Deus, daquilo que sai da boca de Jesus. Isso está presente no seu Evangelho, isso está presente no Apocalipse, e isso está presente em suas três cartas. Olhando ainda um pouco para a biografia de São João, nós vamos perceber claramente na Sagrada Escritura que ele esteve presente nos momentos mais difíceis de Jesus. Naquele momento da Santa Ceia ou a Ceia Derradeira, ele estava lá. Também, em todo o processo da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele está ali presente, ele é o único apóstolo presente, é ele que vai estar ao lado da mãe de Jesus, aos pés da cruz. E é a ele que será confiada a sua mãe. Então, São João, ao lado de Pedro e André, como diz São Paulo, serão as grandes colunas da igreja, as grandes referências para a igreja nascente e para o que ela se tornaria. Então, alguém realmente fiel e presente na vida de Jesus e na vida da igreja. O seu nome já quer dizer isso, a graça de Deus, alguém que está na graça de Deus. São João não só nos ensina, como também nos inspira na nossa caminhada de fé. Nós, aos poucos, vamos aprendendo, vamos entendendo a nossa missão neste mundo e na igreja. Também somos jovens na nossa missão, mas é o Espírito Santo que vai nos iluminando, vai clareando para nós nesse entendimento do que realmente somos e de como nós podemos fazer a experiência do amor verdadeiro. Um dos grandes exemplos de alguém que fez realmente a experiência do amor verdadeiro em Jesus Cristo é Santa Teresinha. Porque fazer a experiência do amor em Jesus Cristo a partir daquilo que nos ensina São João no seu Evangelho é amar a Deus sem esperar nada em troca. Sendo assim, de acordo com os ensinamentos de Santa Teresinha, nós devemos estabelecer com Deus uma relação de amor mútuo, sem esperar nada, a não ser que o amor seja amado. Portanto, olhando para São João Evangelista, olhando para o seu Evangelho, olhando para as experiências que muitos santos na igreja fizeram, assim como Santa Teresinha, que nós possamos também fazer essa experiência real e verdadeira do amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E isso se dá numa relação amorosa com Deus e com o outro. Então, o reino de Deus começa a se fazer presente já neste mundo, que bebendo do Evangelho de São João nós possamos fazer experiências bonitas do amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Um grande abraço. Até mais. E a próxima. E a próxima. Legenda Adriana Zanotto